Esse é o DJ Gordão do PC, o craque da putaria Ó, calma, cuidado com a minha peita Na bandoleira o meu vizito é maluneta E o cabelo é azulzinho, bigode infinito Pra te tá indo procurar as nega Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do bar, ela slap, elas dentro do carro de cotão Ó, tô, cá, chão Que tá de uma vez? Faz o que a louca da tua amiga nunca faz Que tá de uma vez? Faz o que a louca da tua amiga nunca faz Ligou na madruga, falou laranjinha Bem, fuda comigo, minha bundeta é de isterra Roca de paca, que paca, que paca, que paca Tu é nem muito pereza Que tá de uma vez? Uh, vai Que tá de uma vez? Faz o que a louca da tua amiga nunca faz Que tá de uma vez? Faz o que a louca da tua amiga nunca faz Que tá, que tá, puta Ó, calma, cuidado com a minha peita Na bandoleira o meu vizito é maluneta E o cabelo é azulzinho, bigode infinito Pra te tá indo procurar as nega Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, elas levem pelas netas do carro de cotão Roca de paca, que paca, que paca, que paca Tu é nem muito pereza Que tá de uma vez? Uh, vai Que tá de uma vez? Uh, faz o que a louca da tua amiga nunca faz Que tá de uma vez? Uh, faz o que a louca da tua amiga nunca faz Que tá, que tá, puta Fala com essas putas Com essas piranha Que é puta Ria